Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão envolvendo porcentagem e conjuntos. Uma cidade possui duas emissoras de rádio. Uma pesquisa, realizada com toda a população, apresentou o seguinte resultado. 20% da população ouve a emissora A, 24% ouve a emissora B e 6% ouve as duas emissoras. Sabendo que a cidade tem 19 mil ouvintes, calcule o número de habitantes, ou seja, a população total. Bom, vamos fazer uso de conjuntos para representar essa situação. Veja como faremos isso. Esse retângulo aqui representa a população total da cidade. Dentro da população total, temos aqueles que escutam a rádio A, os ouvintes da rádio A. Temos aqueles que escutam a rádio B, os ouvintes da rádio B. E temos uma interseção aqui também, né? São aqueles que escutam tanto a rádio A como a rádio B. Sabemos que 6% da população ouve tanto a rádio A quanto a rádio B, as duas emissoras. 6% da população está bem aqui, tá? E daí, professor? Sabemos que 20% da população ouve a emissora A. Como aqui já temos 6%, bem aqui a gente completa com quanto? Com 14%, tá bom? Por que, professor? Ora, ele disse que 20% da população ouve a emissora A. Ou seja, como aqui no meio temos 6%, aqui a gente vai ter 14%. Porque 14 mais 6 dá quanto? Dá 20%. 20% da população ouve a emissora A. Então, sabemos também que 24% ouve a emissora B, tá certo? Como aqui já temos 6%, né? A gente completa aqui com quanto? Com 18%. Por que, professor? Ora, porque 18 mais 6 é 24. Sabemos que 24% da população, né? 24% ouve a emissora B. Então, a gente completa aqui com 18. Qual o significado desse 14% e desse 18%? Esses 14% aqui, ó, são aqueles que escutam apenas a emissora A. Apenas, somente a emissora A e nada mais. Esses 18% aqui são aqueles que escutam apenas a emissora B. Só a emissora B e nada mais. Esses 6% são aqueles que escutam tanto a A quanto a B. E existem pessoas aqui fora, né? Que não escutam nem a rádio A nem a rádio B. Aqui dentro, temos quanto? 14 mais 6, 20. 20 mais 18, 38. Então, 38% da população escuta alguma rádio. Ele disse que a cidade tem 19 mil ouvintes. Então, os 38% da população que estão aqui dentro corresponde a 19 mil pessoas. A gente pode até escrever assim. 19 mil pessoas são os ouvintes, né? São essas pessoas aqui. Corresponde a quanto? 38%. Da onde é que veio esse 38? Eu adicionei. 14 mais 6, 20. 20 com 18, 38. Tá? 38% da população, ou seja, 19 mil pessoas. São aqueles que são os ouvintes, tá? Como ele pergunta o número de habitantes, eu quero a população inteira. Então, eu quero 100%, tá? 100%. Eu quero todo mundo. Eu sei que 38% da população corresponde a 19 mil pessoas. E 100% da população corresponde a quanto? Digamos que X pessoas. Agora, a gente calcula o valor de X daquela maneira que você já está acostumado. Como que faz? Multiplica em cruz, iguala os resultados. Aqui temos 38 vezes X, igual, aqui temos 19 mil vezes 100. 19 mil vezes 100. Eu vou repetir aqui 38X. 19 mil vezes 100 é muito fácil. Multiplicar o número natural por 100 é só repetir esse número natural. E acrescentar mais dois zerinhos, né? Que a gente multiplicou por 100. Então, 19 mil vezes 100, quanto que dá? Dá aqui, ó. 1 milhão e 900 mil, tá? 1 milhão e 900 mil. O 38 passa dividindo, tá certo? Tudo ok aqui? Copiei direitinho, sim. O 38 vem pra cá, ó. Ele está multiplicando com X, ele passa pro outro lado, dividindo. Então, ficamos com 38, bem aqui, tá? Essa fração parece um tanto quanto complicada, mas não é não. 19 é a metade de 38, concorda? Se você tiver alguma experiência, você vê que 19 é a metade de 38. Então, a gente pode simplificar logo aqui o numerador e o denominador por 19, tá? Simplificando o numerador por 19, então ficamos apenas com 1 seguido de 5 zerinhos, tá? E que a gente tinha 5 zerinhos, né? Então, 1 seguido de 5 zerinhos, 100 mil. Simplificando o 38 por 19, ficamos com 2. O que é que você fez aí, professor? Eu dividi o numerador e o denominador por 19. No numerador, dividindo 1 milhão e 900 mil por 19, ficamos com 100 mil, tá? Porque o 19 por 19 dá 1 e a gente pode considerar esses zerinhos aqui. Se você tiver dificuldade, faça a divisão normalmente, mas não é difícil não. O 38 por 19 dá 2. Agora, 100 mil, que é o que sobrou aqui, por 2 vai dar quanto? 50 mil. Então, a população da cidade é de 50 mil habitantes. Esse é o total. Habitantes. O que é que é 19 mil? São aqueles habitantes, né? Que escutam rádio. Ou a rádio A ou a rádio B, tá? A cidade inteira tem 50 mil habitantes. Então, é uma questão bem interessante, porque envolve conjuntos e porcentagem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau. Ah, não esqueça de colocar a carinha sorrindo se você entendeu direitinho. Valeu, gente. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.